Há uma briga sucessória pro Lula, porque o Lula, vamos falar, sendo bem claro, o Lula não tá indo bem, o Lula também tá bem velho, ele não tá conseguindo entregar, eu não tô falando só de entregas no governo, ele só viaja, porque viajar é uma coisa que ele sempre gostou, ele não tá fazendo reuniões com deputados, ele não tá fazendo aquele incessante e cansativo trabalho de construção política, ele tá delegando pros outros, e pra quem tá delegando, tá, e a gente tá falando dos quadros do futuro, não só do PT, mas da esquerda brasileira, a gente fala em Rui Costa, a gente fala em Flávio Dino, a gente fala em Padilha, a gente fala em Haddad, todos esses caras tem problema com uma pessoa, e o nome dessa pessoa é Janja, que é basicamente a ex, vamos dizer, visitante íntima do Lula lá na cadeia, lá em Curitiba, e se tornou sua esposa, né, e agora quer aparecer, tá curtindo a vida doidado e gosta de se meter com redes sociais, né, é anel deslumbrada, antes tínhamos Michele, a deslumbrada de Brasília, agora temos Janja, anel deslumbrada, e elas ficam brigando pra ver qual é o mais ridículo, ontem a gente até fez um react da Michele Bolsonaro, ela respondendo a Janja, né, e era uma competição de ver quem é mais ridícula, né, eu sei quem é mais ridícula, a ridícula é a Janja, porque a Janja, além de ter todos os atributos de ridicularidade da Michele Bolsonaro, ela ainda tenta agregar o Carlos Bolsonaro, ela quer ser um Carluxo junto com a Michele Bolsonaro. Esse ponto, o Carluxo, é realmente muito bom, mas assim, a Michele também tinha as dela, né, a Michele tinha todos aqueles lances envolvendo moedas no palácio do Alvorada. Mas tá cedo ainda, calma, isso foi com quatro anos, anel. Gente, você tá falando assim, ainda há tempo pra Janja ganhar esse aspecto, tudo bem. Vamos dar o benefício da dúvida pro Júnior e da Galera, a gente pode falar que Janja começou bem pior do que a Michele. A Michele era um pouco mais discreta no começo, ainda não tinha aparecido lá o Agostinho, lá o maquiador dela. Não tinha aparecido, não, calma, não tinha aparecido as denúncias da família também. Calma, tem muito tempo ainda pra aparecer coisa da Janja. Então o que que tá rolando? O Dirceu já tá de saco cheio, isso eu já posso falar aqui pra vocês, assim, boca cheia, o Dirceu tá de saco cheio, e a cúpula do PT tá de saco cheio da Janja, porque ela é uma pessoa que é o seguinte, vamos combinar aqui, ela era uma militante de quinto escalão do PT, que ficava lá, batendo palma lá, falando bom dia Lula na frente da prisão. Aí ela vai, começa a sair com Lula, né, tem um romance com Lula, casa com Lula, e aí ela passa na fila do PT na frente de todo mundo, e começa a dar ordem de todo mundo. Aí caras que já foram governadores, falam, ô meu, não vou ficar tomando aqui relho do midiota, né. E aí começa a acontecer uma série de coisas, como por exemplo, o que rolou agora, que são essa série, e eu já venho falando de matérias na Mônica Bergamo, que é amiga pessoal do Zé Dirceu, matérias muito ruins pra Janja. Sabendo que a própria Mônica, vamos dizer assim, ela não esconde certa predileção que ela tem com relação ao petismo. Então quando a gente vê isso acontecer, você tem que fazer a leitura do que tá rolando. E o que que tá rolando? O que tá rolando é uma fritação interna no PT pra cima da Janja, tá. E a fritação já está acontecendo no quarto mês de mandato do Lula, tá. É no quarto mês já estão fritando a Janja. Coisa que, se eu for agora comparar com a Michele, meu querido Júnior da galera, não aconteceu. A Michele ficou preservada ali, até porque a Michele não era a Carluxa do Bolsonaro. Ela só era a Michele. Então, o que que eu acho? A Michele nunca pleiteou espaços de poder, de forma tão óbvia, quanto a Janja faz dentro de um partido. Até porque o Bolsonaro não tem partido. O Bolsonaro é um clã. É diferente a lógica de um clã da lógica de um partido, tá. Então, acho que a situação da Janja já não tá legal. E eu acho que o fracasso que ela teve, ela e Felipe Neto, na condução das mentiras que eles fizeram no caso da Shein, a ponto do Haddad ter que voltar atrás, pode significar, vamos dizer assim, um... Um regresso da Janja um pouquinho às sombras, tá. Porque assim, foi uma derrota grande, Junito. A gente não pode fingir que não foi. E eu acho que ela também não pode fingir que tá tudo bem, tá tudo ok, tá. Também dá pra cravar, assim, que o estilo de vida que ela quer levar, de blogueira internacional, comprando camas e comprando coisas, exigindo que os outros façam defesa pública delas. Não tá funcionando, né. Não tá funcionando. A Janja, a Maria Antonieta, e olha que existem muitas fake news a respeito da Maria Antonieta lá na França, né. Mas a Janja, procure aí o nome da esposa do Ceochesco, que era o ditador comunista da Romênia, tá. Que era a colecionadora de sapatos e uma das figuras mais cruéis que passou por um país em muito tempo, tá. Ela tá virando isso aí. Aquela mulher escrota que acaba queimando filme de geral, tá. E as pessoas tão pegando mais raiva da Janja do que do Lula. Parabéns, Janja. Tá dando muito certo aí, tá. Mas volta a falar, uma pessoa que acende politicamente, saindo com o cara lá na prisão, né. Mas, enfim, não vou usar certos termos, né. Vamos combinar que, né, não é exatamente alguém lá muito valoroso, que tinha grandes talentos ali, né. O Janja me parece ser uma pessoa, vamos dizer assim, adepta de um jogo mais antigo, né. Do primeiro dos grandes jogos da humanidade. Que figura em mim. Que sofisticação, senhor Renan Santos. Você entende o que dizer, né. Obrigado por ter assistido esse incrível corte no canal Cortes do MBL. Já aproveita, se inscreve aqui no canal e divulga pros seus amigos. E se lembre, todo dia nós vamos ter mais Cortes vindo de onde? No nosso canal de lives. Nós temos uma live à tarde no canal vermelho e uma live à noite, que é o famoso MBL News. Se inscreve lá também e assista. Dê força pra quem traz verdade e inteligência numa política tão rasa hoje em dia.